Olá, seja bem-vindo ao Café Conselhinho. Hoje está um pouco diferente, eu sei que você está estranhando que o Marcelo está aqui como convidado, mas é por uma boa causa. Essa semana, né, Marcelo, repercutiu aí um assunto sobre uma das casas que seria de Hebe Camargo, só que com informações que não eram tão verídicas, né? E o pior, né, de um jornal de grande circulação que impacta muitas pessoas. Então, nós estamos aqui hoje para desmentir e desmistificar um pouco sobre essas casas de Hebe Camargo. Eu sou Larissa Cruz, apresentadora e jornalista aqui no SBT e produzi um documentário recente sobre a vida de Hebe Camargo. Então, eu sei um pouquinho, estudei aí um ano mais ou menos, né, de produção desse documentário, então eu sei um pouquinho da história. Por isso, hoje, o convidado e o entrevistado é Marcelo Camargo. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui. É uma super responsabilidade, mas também é uma honra para mim falar sobre Hebe. Ô, querida. E desmentir aí o que não está muito certo. Pois é, em primeiro lugar, quero mais uma vez enaltecer o seu trabalho no documentário, que foi lindo, realmente. Obrigada. E é uma obra de arte que a gente está guardando com muito carinho. E, pois é, menina, essa semana aí me atormentaram, porque saiu uma notícia inverídica, que a casa dela tinha sido vendida e que eu tinha afirmado isso e dado valor ainda. E exatamente o que eu falei era que a casa estava à venda. Eu não sei o valor, porque a casa, quem está negociando toda essa parte de venda é a Helena, que é a viúva do Claudio. E aí, quando me chutaram o valor, eu estimei um valor que a casa possa valer, mas foi um chute, meu, porque eu nunca fiz uma avaliação, não chamei ninguém para avaliar e tal, porque não sou nem eu que estou à frente desse negócio, né? E isso aí viralizou, no dia seguinte começou um monte de gente atrás de mim, querendo saber da casa, querendo saber da casa. E aí eu até fiz um vídeo no Instagram explicando que eu não falei que a casa tinha sido vendida. Depois até o Estadão se pediu desculpas, que ia retificar a notícia, tudo. Mas foi um transtorno, porque olha, e se você abrir hoje lá no nome da minha mãe, notícias... Só tem isso. Só tem isso, que a casa foi vendida e realmente a casa não foi vendida. Vamos explicar então, de uma vez por todas, são quatro casas, polêmica, certo? Sim, sim, certo. A primeira realmente era da sua mãe, que foi a casa que você nasceu. Que casa é essa? Então, essa é a menos polêmica. Essa é a mais tranquila. É a mais tranquila. Eu nasci nessa casa, na rua Petrópolis, em São Paulo, no bairro de Sumaré, que minha mãe comprou essa casa em 54 e eu nasci lá em 1965 e ela tinha um amor por essa casa e mudamos de lá, eu morei lá até 79, com 14 anos de idade. Então, minha infância foi lá, tinha uma pracinha na frente, brincava ali direto, sabe? Então, muitas boas recordações dessa casa. Essa casa foi a primeira conquista da sua mãe, né? Foi, foi. Que ela tinha um xodó ali pela casa, né? E ela conta que comprou financiado pela caixa e não sei quantas prestações, sabe? Então, realmente foi uma grande, primeira grande conquista dela. E o que que virou dessa casa? Ela ainda existe? Ela é sua? Ela foi vendida? Então, essa casa ela ficou, saímos de lá em 79, aí alugava, desalugava, depois virou escritório até do Cláudio, mas a casa foi se deteriorando, sabe? Infelizmente não teve o, assim, uma reforma. Fizeram algumas reformas, mas a casa foi ficando em segundo plano, porque ela tinha outra casa e tal. Quando ela faleceu, eu resolvi vender, porque a casa precisava de muita reforma, né? Tanto que a pessoa que comprou fez praticamente uma casa nova, né? Mas tá lá, hoje totalmente diferente da original, mas tá lá na... Tem ali o terreno, o lugarzinho, tudo certo. Então, essa primeira casa resolvida. Resolvida. Não é mais sua, foi vendida, tá tudo certo. Depois disso, sua mãe começou aí o relacionamento com o Lélio. O Lélio, em 73, ela começou o relacionamento com o Lélio. E o Lélio foi morar anos depois na nossa casa, essa do Sumaré. Nessa do Sumaré. Sumaré. Só que o Lélio, ele era muito, assim, é... Não é orgulhoso, assim, mas ele, assim, ele achava que ele que tinha que construir uma casa pra morar com a esposa dele. E o sonho dele era uma casa no Morumbi, no Morumbi ele comprou o terreno. Era um terreno imenso, acho que uns 2 mil metros. Na época que o Morumbi era quase outra cidade, não existia nem o shopping Morumbi. Era longe, né? E o Lélio comprou esse terreno, fez um projeto e construiu a casa. Construiu lá uma bela casa. Ele que construiu com o dinheiro dele. E em 79, nós mudamos pra essa casa. Minha mãe chorava todos os dias, Larissa. Tem entrevistas, né? Que ela fala que... Porque quando essa casa foi aí inaugurada, né? Quando vocês mudaram, alguns canais de televisão foram até lá pra fazer entrevistas, mostrar a casa. E tem entrevistas que ela até fala, né? Que a casinha dela, que ela amava muito, mas que ela foi por conta do Lélio. E aí tinha aquela piscina enorme, que as pessoas ficaram impressionadas, né? Até hoje, pelo tamanho, por tudo. Essa casa é do Lélio. Nunca foi de vocês. Não, essa casa sempre foi do Lélio. Aí ela chorava, todos os dias de saudade. Depois, claro, ela curtiu a casa. A casa era muito bonita. O Lélio fez festas de aniversário pra ela. Inesquecíveis naquela casa. Com artistas, Silvio Santos, Jô Soares, Tom Cavalcante. Foram seis, sete, oito anos seguidos de festas, sabe? Glamurosas, black tie, tem álbuns disso. Então foi... E ela adorava as festas, ela recebia, né? Realmente foi muito marcante, né? Então a casa foi muito bem vivida, né? Foi bem aproveitada a casa. Ela passou... Ela se apaixonou pela casa, tudo. Só que, no ano 2000, que é o ano de falecimento do Lélio, no início do ano, minha mãe comprou uma casa na cidade de Jardim. E foi reformando aos pouquinhos. Quando o Lélio partiu, no meio do ano de 2000, Minha mãe, no dia seguinte... Aliás, antes até ela já não tava mais. Ela já tava morando nessa cidade de Jardim. E ela entregou uma chave pra filha do Lélio, uma chave pro filho dele. Larissa, isso em 2000, nunca mais pisamos naquela casa. Porque não era a nossa. A casa era do Lélio. Ela tirou o que era dela, pertence aos pessoais, seus pertence aos pessoais. Sim, e foi pra cidade de Jardim. Nunca mais pisamos lá. Não era a nossa. Pra minha surpresa, também, eu vi a matéria, né? Que o Gugu que fez, não pediu permissão pra nós, nada. Porque ele queria fazer na cidade de Jardim. Só que o Cláudio não permitiu. Aí ele foi nessa casa aí, fez um sensacionalismo imenso nessa casa. Me atormentam até hoje com essa história dessa casa. Porque hoje já muita gente sabe que não era a nossa. Mas na época, todo mundo assim, nossa, mas o filho deixa a casa nesse estado. Nossa, o Marcelo e o Cláudio deixaram a casa se deteriorar. Não. Nem sabíamos que a casa estava naquele estado, entendeu? Do mesmo jeito que quando vocês mudaram, muitas pessoas foram até essa casa mostrar. Quando ela ficou abandonada, digamos assim, muitas pessoas voltaram lá pra mostrar. por curiosidade, enfim, um sensacionalismo mesmo em cima dessa casa. Então, ficou muito marcado a imagem dessa casa. Com a piscina suja, a casa escura, sem iluminação, suja. Isso também ficou marcado. Só que isso não tem nada a ver com você. Nada a ver. Nós saímos de lá em 2000, nunca mais pisamos naquela casa. Ou seja, 23 anos que vocês não voltam pra essa casa. Nunca mais voltamos. Dizem que tem gente que pula o muro pra fazer matéria lá, tudo, sabe? E aí usam direto. A mansão abandonada de El Camar, a mansão, não sei o quê. Não, gente. Esta casa era do Lélio. Vivemos lá de 79 a 2000. No dia que ele morreu, minha mãe já não estava mais lá. A gente entende, né? Que as pessoas... Porque foi realmente uma casa que a sua mãe viveu. Ela comemorou, ela fez festas. Ela celebrou a vida, como ela falava. E realmente impacta um pouco as pessoas. Vê que essa casa, que foi motivo de tanta alegria pra vocês, e pro Lélio também, esteja nessa situação. Mas não tem o que você fazer com isso. Nem eu sabia que estava nessa situação. Porque a gente nem passava mais lá em frente, né? Porque não é um lugar que você fica passando direto e tal. Então eu fiquei muito, assim, chateado de ver realmente a situação que estava a casa. Principalmente eu que morei lá, né? Então eu vi o glamour que era a casa. E eu sei o quanto aquela casa representou pro Lélio. Sabe? Foi, assim, pra ele um grande sonho realizado, né? Mas graças a Deus, é o que eu te falei, ele desfrutou da casa. Ele, minha mãe, sabe? Então, realmente, agora está nesse estado. Eu acho que um pouco o pessoal tem essa questão de você com essa casa. Porque saiu muito que você e o Lélio não se davam bem. É. E isso também não é verdade, né? Também não é verdade. Então acaba que projetaram isso pra casa. Ah, ele não se dava bem com o Lélio. Ele não cuidou da casa. Não cuidou da casa. Não, não. E uma coisa é mentira, a outra também é mentira. Que vocês se davam bem. Você gostava muito do Lélio. Claro que, assim, minha mãe viveu com o Lélio 27 anos, né? E eu também, né? Quando eu conheci o Lélio, eu tinha 8. E é claro que numa relação de 27 anos, tanto de um casal, homem e mulher, como de um padrasto com enteado, você não vive 27 anos de flores e nem 27 anos de inferno. Teve altos e baixos. O Lélio, assim, o que nos distanciou um pouco. Mas nunca a um estágio de idiótico. De briga. De olhar na cara, não. É assim, ele era, já falei isso em várias vezes, ele era muito ciumento. E aí, ele gostava de tomar um uísque quando saíam. E aí, a bebida potencializava esses ciúmes. E aí, numa determinada fase, ocorreram muitas brigas. E eu presenciei brigas, assim, verbais, né? Não físicas, né? E eu presenciei tudo isso. Então, isso me afastou um pouco do Lélio. Mas a gente se dava bem, principalmente no começo. Ele gostava de futebol, falava muito de futebol com ele. Ele me deu o carro quando eu fiz 18 anos de idade. Ele que me deu o carro, não foi meu pai. Apesar de eu me dar muito bem com meu pai. O meu pai era uma figura, né? Eu sempre brinco que o meu pai, às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, teu pai não ficou com ciúmes, não ficou bravo? Eu falo assim, não, ele deu graças a Deus. Mas é, porque alguém tá cuidando do filho dele. É. Então, sabe assim, era uma relação boa. A gente saía pra jantar, almoçar. Claro, teve momentos que houve mais esse distanciamento. Mas a casa a gente realmente não tinha o que fazer. A casa não é nossa. Saímos de lá no dia que o Lélio faleceu. Nunca mais precisamos. Então, essa segunda casa faz 23 anos que vocês não voltam. E ela não é sua, não tem o que fazer. Pronto, segunda casa, passa a régua. Passa a régua. Terceira casa. Terceira casa também saiu há um ano. Que foi essa que teria sido vendida, é isso? Não, tem a da Tabatinga, da praia. E saiu mansão de Hebe na praia, venda por 18 milhões. Fake também. Também não. Essa casa da Tabatinga nunca foi da minha mãe. Essa casa, quem construiu foi o Cláudio. Essa casa era do Cláudio. Minha mãe frequentou muito, né? Até tinha o quarto dela que o Cláudio montou pra ela, tudo. E ela foi muito. Mas quando o Cláudio faleceu, a Helena pôs a casa à venda, que era dela e do Claudinho. Venderam. A Helena que é esposa, era esposa, viúva do Cláudio. E aí eles puseram a casa à venda, venderam. E fim de papo. Depois que venderam, os novos compradores, acho que botaram a venda de novo. E aí começou a sair. Que a mansão da Hebe na praia estava à venda por um determinado valor. Aí também foi um transtorno. A Helena ligando pro jornalista, pro cara da imobiliária, que ele não podia usar o nome dela. Porque a casa nunca foi dela, entendeu? E tinha vídeo, porque dentro, assim, como o Cláudio montou a casa e ela usufruiu muito da casa, tinha quadros dela dentro. E acho que alguns ficaram, filmaram, sabe? Assim, coisa. Alguns pertences pessoais tinham ficado e aí o pessoal usou ali pra atrair o comprador. O comprador, é. Então essa casa da praia também não era dela. Não era do Cláudio. Já foi vendida e se está à venda de novo, você também não sabe. Não sei. E não vai pra sua conta. Não, com certeza. E a casa que hoje mora a Heleninha, né? Isso. Que essa sim era da sua mãe. Essa era da minha mãe. Essa ela construiu. Inclusive são duas casas, né? São várias. Ela foi juntando e fez um aglomerado, né? Que ela brincava até que estava fazendo um puxadinho, não sei o quê. Essa é a casa da cidade de Jardim, que ficou praticamente intacta depois que minha mãe faleceu. O Cláudio ficou morando lá com a Helena. Cuidaram de tudo. Praticamente não mudaram nada. Só que aí, assim, eu fiz um acordo com o Cláudio na época. Que se ele... Eu não queria morar lá. Eu já morava no interior. Não queria voltar pra... Não iria morar em São Paulo. Morava no interior, não. Eu tinha já a casa aqui em Santa Fé. E minha intenção era vir embora pra Santa Fé. E aí eu fiz um acordo com o Cláudio. Ele ficou lá pagando como se fosse um aluguel, né? E eu falei, quando vender a casa, aí a gente divide. Ele assumiu muita dívida minha na época e tal. Fizemos um bem bolado. Só que aí o Cláudio... O Cláudio, ele não tinha... Ele não queria vender. Porque ele ficou muito apegado na casa e tal. As lembranças e tal. Com a partida do Cláudio, a Helena falou. Eu preciso vender. Não vou morar aqui sozinha. É uma casa que tem... É gigante. Gigante. Um custo pra manter. Absurdo, né? Tomar uma aguinha aqui. Hoje é o que eu tô falando bastante. É, hoje o entrevistado é você. É. E aí... A Helena, junto com o Cláudio, falou. Não, a casa vai ser vendida. Eu tenho uma porcentagem do acordo que eu fiz com o Cláudio, né? E tal. E beleza. Só que eu não... Eu não me meto na negociação, nada. É ela que negocia, ela que vai atrás dos compradores. Claro que eles me passam algumas informações. E aí, no lançamento agora, no último dia 20 de setembro, da Casa Hebe. Que não é a Casa da Hebe, é a Casa Hebe. Isso. Que é uma casa temática. Foi montada na cidade. Tem o acervo, né? Tem parte do acervo dela. Parte do acervo, é. Eu, inclusive, pretendo ir em breve. Eu queria ter ido na quarta-feira. É, então. Mas na correria aqui da TV a gente não conseguiu. Mas pretendo ir em breve. A gente pretende gravar também lá. Vamos, vamos. Vai ser um prazer. E ali um repórter do Estadão estava me entrevistando e perguntou justamente dessa casa da cidade de Jardim. Ele falou, a casa está à venda. Está à venda. Ele falou assim, mas o valor é tanto? Ele falou, olha, eu não sei o valor. Eu chuto que a casa vale em torno de uns 30 milhões. Mas tem impostos, tem IPTUs, tem um monte de coisa que tem. Não é que a pessoa... E não é minha também. E não está vendida. Ela está à venda. Está à venda. Está em processo de avaliação para ser vendida. A Helena tem negociações que eu não sei. Ela que está comandando, ela tem intenção de vender a casa o mais rápido possível. Porque ela também precisa levar a vida dela. Porque ali eu acredito que ela também tenha muitas lembranças. Sim. Tanto da sua mãe quanto do Cláudio. Claro, claro. Eu falo que a casa já tinha ficado triste sem minha mãe. Ainda sem o Cláudio também, ali ficou muito triste. Vazio, sozinha ali é complicado. Ela sozinha ali. Ela tem que se libertar de tudo isso. Agora, essas negociações, é ela que está tocando. Eu não fico... Mesmo porque o acordo que eu tenho com ela, eu tenho uma porcentagem... Eu tenho um valor fixo. Então, se a casa vender por 20, 30, 40... O seu valor é aquele, pronto. O melhor é aquele, entendeu? Eu não estou na negociação, não sei. Quando vender, eu vou ficar sabendo. E eu... As pessoas podem até não entender, né? Nossa, mas é uma casa, é milionária, é muito dinheiro. Só que eu conheço... A gente se conhece já tem um ano e pouco já para lá. E eu trabalhei com o Marcelo esse tempo do documentário. A gente se falou várias vezes. A gente teve um contato mais direto. Gente, o Marcelo não é apegado. É impressionante. Até o acervo, as coisas da mãe dele, ele cuida com muito carinho. Porque são coisas da mãe dele. Mas casa, carro, imóvel... O Marcelo não tem esse apego de... Nossa, são milhões. Não enche seus olhos, né? O que você tinha que viver com a sua mãe, você viveu. E é isso que te preenche. Então, é por isso que as pessoas, às vezes, causam essa estranheza. Nossa, mas ele não liga realmente, não. Realmente, ele confia ali na Helena. Ele tem essa parceria com ela. E está tudo certo. Está tudo certo. E assim, eu sou muito feliz aonde eu moro. Entendeu? A minha casa, eu amo minha casa. Eu sou feliz na minha casa, sabe? Eu jamais moraria lá em São Paulo. E essa não está à venda. Não está à venda. Então, essa casa, ela está com a Heleninha. Está em processo aí de venda. Não foi vendida. O valor ali de 30 milhões foi um chute. O jornalista comentou, ele... Ah, eu acho. Porque fala em 60, 50. Eu falei, não. Deve ser metade disso, entendeu? Sabe assim? Então, não foi vendido, o dinheiro não está na sua conta. Não está em venda. E nem meia hora que vender não vai vir esse dinheiro. É, tem aí a porcentagem. Então, acho que ficou bem esclarecido. A gente falou das quatro casas. E da quinta, que é a sua, que não está à venda. Da quinta, que não está à venda. Olha, o programa tem alguns parceiros, né, Marcelo? Vamos falar um pouquinho deles? Eu sei que um deles é a Cora, minha amiga, parceira, que se conhecerão através aqui do SBT. Foi, foi, foi. Você já foi lá na House Galpão? Oh, está linda, né? Linda, né? Linda, lindo. Está bem bonito. Que espaço maravilhoso, né? Sensacional. Todo dia eu encontrei com ela no avião. Eu vi isso, ó, gente. Eu falei, gente, que coincidência, né? Foi, foi, foi. Foi muito legal. Aí vieram fofocando de lá até aqui. E está a Cora, né? Nossa parceria da House Galpão. A Lídia Saeg, que abriu agora a casa. Mas deixa eu explicar, essa casa não é uma casa aberta ao público. Muita gente fala, ah, eu quero ir visitar, eu quero não sei o que. Não. É uma casa para eventos. A ideia de levar o acervo para o público é através de exposições e das palestras, né? Então, a Lídia Saeg, da Casa Leão. E agora abriu lá o espaço web maravilhoso que vocês... É, quando a gente foi gravar o documentário, estava ali em processo, né? De catalogar tudo e de montar o espaço. Quando vocês forem lá, estaremos juntos. E falar da Luxe Color, maravilhosa. As meninas foram lá, a Cristina, a Eliana, no evento. Fiquei muito honrado com a presença delas. Minha mãe adorava a Luxe Color, o empreendedorismo delas, força da mulher, né? Então, sempre com a gente. E a Moncoque, né? Do Fard. A Moncoque agora que está lançando uma linha de panelas, Hebe, maravilhosa. Que bacana. Panela e jogos de facas. As facas vamos trazer para você, viu, Leandro? Eu quero. Para você e para o barril. E com o requinte da Hebe, ô. Estão lindas as facas. E você aí de casa também pode adquirir tanto as panelas como as facas, entrando no site da Moncoque e ali tem o cupom de desconto, é só por selinho 40, 40% de desconto. Eu já vou entrar lá para dar uma olhada nessas facas. Eu sei que eu vou ganhar um presente, mas eu já vou olhar. Não é? Maravilhosa. E 40% de desconto, quem não gosta, né? Ô, descontão. Descontão, né? O Fard, você precisa conhecer o Fard, é parceirão. Tem que trazer aqui. Vamos trazer aqui. Falar com a gente. Não, ele fez uma festança lá no dia do lançamento. Muito querido o Fard. E é isso, né? O ano que vem também a gente quer fazer, relançar o... Não relançar, a gente quer criar o Hebe Revista Musical. Né? Porque o Hebe, ô musical, foi com o Falabella, foi esplendoroso, né? Então a gente quer fazer agora um outro tipo de musical, mas que possa viajar pelas cidades, né? Então o Alan está aí, parceiro nosso, para o ano que vem vir com essa... Com essa novidade aí, né? E também, né? Os programas Hebe, né, Rafa? Os programas Hebe, as palestras. A gente quer continuar levando cada vez mais o nome dela adiante, né? E é interessante, né? Porque a gente percebe que quando a pessoa, né, ela é conhecida, acho que mundialmente, não tem uma pessoa que não saiba quem é Hebe Camaro, que não tem esse carinho com ela, né? E eu percebi isso fazendo esse documentário. Então é normal, não é aceitável, mas é normal que saiam notícias que não são verdadeiras ou que são distorcidas, né? Às vezes a pessoa pega ali um fato que você falou e dá uma modificada e acaba surgindo uma história completamente diferente do que é real. Então é importante buscar, né? Assista o documentário, assista as palestras, assista o Café com Selinho, porque todo sábado, né, todo sábado que a gente, o Marcelo fala um pouco da Hebe todos os sábados, então com informações verdadeiras, com coisas que realmente aconteceram, a personalidade dela, a gente sabe que também surgiu muita coisa por conta do documentário da Globo, né, que o Marcelo refutou muitas coisas em questão de bebida, em questão de como ela atende o público, enfim, então tem muita coisa que precisa ser dita de forma verdadeira e o Marcelo tá aí caminhando com o Café com Selinho justamente para isso. É, né? Então, fica atento, né? Não acredite em tudo, acho que das casas a gente já passou a limpo todas. Todas, né? E precisar, tô aqui pra gente refutar se sair mais alguma coisa. Aqui não tem fake news, né? Aqui não tem fake news, a gente fala direto com a fonte que é o filho e na voz dele, na fala dele, sem mudar uma vírgula e uma palavra. É verdade. Certo? Certo, eu quero te agradecer de poder trazer a verdade, explicar esse assunto da casa que realmente me atormentou muitos dias, ficou todo mundo na minha orelha perguntando de cá, de casa, de casa, de casa. Então aqui está esclarecida a verdade, né? E, mais uma vez, dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui nessa casa, o SBT Interior, que nos acolheu com tanto carinho. Você fez, nos deu um presente maravilhoso, que foi o documentário. Foi pra mim, nossa. Todo mundo chorando ali, né, Larissa? Verdade. Até eu, gente, que já tinha visto, o dia que a gente parou, sentou pra assistir, deu aquela emoção, mas eu fico muito grata, assim, de poder contar, né, um pouquinho da história da Hebe, que sempre foi, sempre esteve presente na minha vida com a minha avó, com a minha mãe. Eu parava pra assistir, né, pequenininha ali. Então, acho que, pra mim, foi um presente como jornalista. E você esteve lá na cidade de Jardim, na casa, né? Estive, estive. Não podia entrar, mas eu estive. Eu não entrei, mas eu estive. Isso ficou pra um outro programa. Um outro programa. Marcelo, muito obrigada, viu? Nosso tempo tá acabando, né? Eu fiquei sabendo que eu tenho 28 minutos. O Rafa, produtor do programa, diretor do programa, me disse que eu tinha 28 minutos. Achei pouco, mas fiquei na minha. Mas deu pra esclarecer, né? Deu pra esclarecer o que precisava. E você vai levar o sininho da Hebe. Gente, eu tenho um desse na geladeira da minha mãe, na minha geladeira. Vou colocar esse na geladeira de alguém. Ou daqui da TV. Mais um aqui na TV. Maravilha. Muito obrigada. Aguarde que eu vou trazer o seu jogo de facas, hein? Eu vou mostrar, viu? Depois. Legal, legal. Obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigada. Você se tornou um amigo, assim, de verdade. Uma pessoa que eu tenho muito carinho. E quando eu falo sobre essa questão de você ser um cara de coração imenso, que não liga pra dinheiro, pra essas coisas que tem, que gosta da sua vida tranquila, é um fato. A gente percebe, não precisa nem de você falar nada. Que bom. E tô muito feliz com a nossa audiência aqui. Lá em Santa Fé, aqui pra todo mundo comentando do programa. Fico muito feliz. O SBT é a TV feliz, né? Com certeza. É a TV mais feliz do Brasil. Mais feliz do Brasil. Né? Tá isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima, quando eu estiver aqui mais uma vez, né? Em breve, né? Em breve, em breve, em breve. Até lá, gente. Tchau. Tchau, tchau.